Tá aí inscritos do canal, trazendo pra vocês mais um jogo aí, bem, parece ser bem bacana esse jogo, estilo Soul Like, estilo também Metroidvania, pra quem curte aí o jogo estilo Castrevania, tá ligado galera? Ele é mistura de Castrevania com Dark Souls, você vai ver aí, bacana trazer uma meia hora aí pra vocês aí. Aqui a gente tem a criação de personagem galera, a gente pode escolher o soldado, que é treinado pelo exército dos Valdos, um combatente versátil e equilibrado, bloquear ataques, dá energia ânica, para gastar com habilidades. Temos o assassino aqui, que é minha classe preferida, um combate rápido e leve, apto a lutar de perto, esquiva-se, esquiva-se de ataques, dá energia ânica, para gastar com habilidades. Até agora eu também ainda não sei o que que essa energia é, e pra que, e como que gasta, como que consegue ela. Aqui temos o Cavaleiro Sanguinário, cara de machado aí ó, um guerreiro ousado com estilo de combate agressivo. É possível recuperar vida recém perdida ao contra-atacar depressa. Temos o mago, né, luta lançando magias em trincadas, de longe, usar uma pena da fênix curativa, da energia ânica, para gastar com habilidades. Temos o nobre, né, que é o cara, um bandoleiro, anda com a lança, eu acho. Alguém que gastou, alguém que gastou os degraus da nobreza, um agente da realeza fará visitas para vender itens exclusivos, usar itens da energia ânica, para gastar com habilidades. Bom, será que esse carinha aqui, acho que vem alguém visitar ele, para comprar itens diferentes, sei lá. Temos a Sentinela, né, esse cara com essa espada, ó, qual a diferença? Ah, o Soldado dos Escudos, Sentinela, entendi também, os dois estão com a espada, mas pelo que eu estou vendo, eu acho que o Sentinela é mais focado em só escudo, que espada e escudo, ó. Um mestre da arma, capaz de equipar qualquer arma e escudo, desde que tenha metade do atributo necessário, a parar golpes da energia sinalica, para gastar com habilidades. É o Sentinela, e temos o Acolito da Morte, essa classe é nova aqui, galera. Um adorador da Morte, capaz de restaurar estátuas da Morte quebradas, e usá-las para repousar e salvar, eliminar inimigos da energia ânica, para gastar com habilidades. E aí, tá aí, eu vou de assassino, eu vou de assassino, galera, só para ver, itens. Elmo usava com, aumenta a vitória, dali mais cinco, durabilidades, aumenta. Não entendi muito, a vitória está aqui. Reduza a duração dos avisos negativos em 25%, aumenta a recuperação da Vigora em 5% por 2 segundos, mas Monserta pode ser usada para aprimorar armas e armaduras, que está estável, que explode, causa dano dos inimigos. Não tem gente, pronto, tem um retrato de uma pessoa querida. Poxa. Uma coisa mais estranha que tem, isso aqui, o que menos eu faço noção para que serve. É, praticamente é isso, galera, eu acho que não dá para me personalizar aqui, meu personagem, sabe? Mas, é, é só a classe mesmo, vamos criar, vamos ver, até ouvir o play. Plain dead, where are you? Shame, it's always the cowards that survive. Considerando a fate of your men, I thought I'd do them a service. Go back to Varos, you have an obligation to their families, now. E aqui, temos no jogo já, galera, ó. Podemos... Andar para o lado, para o lado, para o lado, para o personagem. Ele não se abaixa para baixo, ele colocou o escudo aqui, ó. Ataques. Combo. Uou, eu estou atacando o cara, velho. Pô, legal, dá, engraçado, é que dá para matar, então, qualquer pessoa que eu venho pela frente, até os NPC do bem ou do mal, bem estilo Dark Souls mesmo. Vamo lá, galera, eu vou jogar aqui, porque... O que porra é essa? Eu vou ler para vocês. Já voltou? A dor é como queimar de dentro para fora. É melhor de ser acostumado. Este contrato vai ressuscitá-lo como o meu servo. Não se preocupe, sua mente e suas ações ainda serão suas. Embora eu não consiga entender por que vocês, mortais, insistem em glorificar uma farsa narcisista. Em retorno, você deverá fazer algo por mim. O que eu poderia fazer por você? Dê tempo ao tempo, por enquanto, só assim, né, aqui, com sangue, é claro. Bom, a gente fez um contrato com a morte, esse, provavelmente, esse daqui é um carinho, ó, que ressuscitou, né, fez um contrato com a morte. De tempos em tempos, ela vai pedir algo pra gente. Vamo embora. Ele diz que é melhor subir no cavalo, galera. Bem bacana aí, galera, deixa aí no comentário o que vocês acharam já do gameplay até agora. Vamo ver aí o que rola pela frente. Eu tô gostando desse lugar aqui, ó. O cenário, o... é pixelado e... Tá bem bonito, tá bem bonito, tá bem bonito. Olha... Uou! Tá bem bonito, tá bem bonito, tá bem bonito, tá bem bonito. 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 Obrigado.